MÚSICA Mas quem me viu, quem me vê? Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer Eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Foi o pior fantasma que eu já vi Foi o melhor fantasma que eu já vi E eu mei, que é o pior E eu só fiz tudo Eu fui um pedaço E eu fecho